Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer análise do primeiro resultado do portfólio divulgado, a Neo Energia, que veio com um resultado bem positivo, a operação ali é uma operação integrada do setor energético, geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, quando eu falo geração tem tanto sustentável com hidro, eólica e solar, como tem também termo elétrica, através do termo Pernambuco, dado a quantidade de acontecimentos, compra da SEB, o bridge loan que afetou, alavancagem e por aí vai, aqui embaixo sempre aconselho dar uma olhada nos vídeos anteriores que estão aqui na descrição, justamente para poder se inteirar das coisas como um todo, acho que é interessante ter uma noção do caminho que a empresa percorreu para justamente chegar até aqui. A operação, novamente com resultado muito positivo, dando continuidade ao esperado, então nada de novidade aqui, o preço ainda muito descontado, a vitória no lote de transmissão, o maior lote, se não me engano, do leilão, dá continuidade ao portfólio robusto de investimento, a análise do quarto trimestre de 2021, que está aqui embaixo, com a análise do anual ali, está um pouco mais alongada aqui, novamente um acompanhamento sem xeriguiça, como o trimestre passado, está a origem da EBIT na tela, sempre bom para ter uma noção do que vem de redes, o que vem de sustentáveis, o que vem da liberalizadas ali, que inclui comercializadora e a operação de termo elétrica da termo Pernambuco, a evolução da Neo Energia Brasília na tela, a antiga SEB, está claramente uma evolução muito positiva, está engraçado ver o quão absurdamente positiva tem sido a evolução dessa operação, contrastando ali justamente com o recebimento da informação pelo mercado na época, que ficou completamente desesperado com a compra da SEB, isso me lembra o caso dos royalties da Neo Energia, que também causou um furor, os royalties da Klabin, e a máquina de papelão da Klabin, que foi divulgada agora recentemente, e a vitória no leilão da Neo Energia, e a compra da HS pela MRV, e a subscrição da Minerva com premiação de opção de compra de ações, e segue, desculpem me perdi aqui, projetos e implantação na tela, com início de operações de dois complexos, o eólico ali com o OITs e o fotovoltaico Luzia, ambos com conclusão prevista para o segundo semestre, então deve ter 100% de operação ainda esse ano, a abertura do CAPEX, o Capital Expanded, só para a informação de vocês, vale complementar que todo o funding, todo o capital necessário para o ano de 2022 já foi captado, já está contratado, então a operação não tem que ir a mercado captar nada, está tudo garantido já, tomado. Do diligence básico da operação, mostra uma receita para sinal líquido estável, está uma oscilação ali de 1% para cima, despesa operacional com crescimento de 11% versus o mesmo período do ano passado, o EBITDA com crescimento de 40% versus o mesmo período do ano passado, muito positivo, a margem vai de 24,1% no segundo trimestre de 2021 para 33,5% nesse trimestre, comparativo, EBITDA caixa também mostra melhoria quando olha para a margem, ali é basicamente retirando os efeitos no caixa, ali tem a explicaçãozinha, o lucro líquido ajustado, 7% de crescimento year-on-year, parece pouco, mas já entro ali, a margem vai de 10,5% para 11,15%, vale considerar o quê? Que essa melhoria vem mesmo com o aumento do custo de carregamento da dívida, que fica visível ali pelo aumento agressivo da negatividade do resultado financeiro, o que mostra a capacidade da operação de lidar com o cenário de juros mais alto, sem perder a capacidade de crescimento, com melhoria na eficiência durante o processo, que é demonstrado claramente pelo aumento de margem, tanto EBITDA quanto Líquida. O resultado, resumindo, muito positivo, com melhoria contínua em grande parte da operação, alavancagem controlada, com uma leve redução, novamente, redução pela melhoria operacional, não pela redução da dívida líquida, mesmo com o aumento da dívida líquida que a gente tem, ainda assim, uma alavancagem indo de 3,14 vezes para 2,96 vezes, isso daí, dívida líquida sobre EBITDA. E o liability management, como sempre, bem executado, segurando ali o custo de carregamento em níveis mais baixos possíveis, custo médio em 11,1%, um aumento de 1,8 ponto percentual versus o mesmo período, versus o trimestre anterior, e o duration de 5,07 anos estável, ali com os 4,98 do primeiro trimestre de 2021. Minha posição está aqui do lado, continuo absurdamente muito tranquilo com a operação, acho até que, assim, se tiver algum nível de queda, a gente deve aproveitar para aumentar o tamanho aqui da posição. finalizando ali a manutenção da tese de investimento, com melhoria contínua e expansão da operação, inclusive agora com a vitória naquele leilão, a gente vê o quê? Uma expansão do portfólio ali, do que ela tem para investir ainda, então ganha ali mais espaço para crescer. O preço do ativo descasado completamente da realidade agrega a parte de infraestrutura elétrica do portfólio, essa operação aqui, é bem diversificada, bem completa, confirmada a capacidade deles de integrar, de forma positiva a SEB, nada que eu tivesse dúvida antes, mas claramente os resultados mostram isso empiricamente, trimestre a trimestre, sempre demonstrando ampla capacidade técnica e já demonstrando bom andamento na operação da SEB, que hoje em dia é a Neo Energia Brasília. All and All, muito positivo, no-brainer, considerando tudo, tudo mais considerado, a operação muito positiva, não exige muito para saber que isso daqui é um ótimo investimento. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise amanhã, que deve ser a Klabin, tá, galera? Valeu, beijão!